Coligação Partido Social Liberal e Partido Social Democrata Cristão, Renova Porto Alegre. Jocelyn Azambuja, prefeito 17, está preocupado com o trânsito da cidade. Tudo está engarrafado, estão dizendo que o metrô é a solução. Só que sabemos que levará no mínimo 15 anos para ser feito. Como ficará o trânsito da cidade esperando o metrô? O prefeito Jocelyn tem outras propostas. Ouça o que ele nos diz. Proponho a construção imediata da linha do aeromóvel, do centro ao campus da Urg, sobre o arroio de Lúvio. O aeromóvel tem custo de 80% menor que o metrô. Essa linha pode ser construída em 3 anos. Ele não é poluente, é tecnologia nossa, gaúcha. Transporta 300 passageiros com conforto, rapidez e segurança. Podemos fazer o aeromóvel também na Zona Norte, ligando ao centro da cidade por cima do corredor de ônibus da Assis Brasil. Além do aeromóvel, vamos fazer as ciclovias, as linhas urbanas do Catamarã ligando o centro aos bairros. Vamos ter ônibus de qualidade, passagens de menor preço e aumento dos horários. Vamos retirar os ônibus da grande Porto Alegre do centro da cidade. Ouça agora o nosso presidente estadual, Caio Flávio. Nós do PSL defendemos um Estado enxuto com menos impostos. Nosso candidato a prefeito Jocelyn é um social liberal que defende a democracia, a liberdade e a ética. Tem propostas sérias para Porto Alegre, como melhorias na educação, saúde, segurança e transporte. Com o teu voto, Jocelyn será o nosso prefeito. Não esquece, dia 7, vote 17. Vamos mostrar a vida como ela é. Hoje nossa campanha está nas comunidades do Cruzeiro e Cristal, mostrando a cidade que o governo Fortunati esconde. A duplicação da Avenida Tronco vai significar a remoção de 1.400 famílias. A imensa maioria quer continuar nas suas casas, não aceitando a remoção para áreas sem infraestrutura adequada, como já ocorreu na Vila Dique. Vamos escutar o que diz a população afetada pelas remoções. Eu moro aqui há 30 anos, eu não tenho intenção disso aí. Eu estou no centro da cidade, vamos ali na esquina, médico ali embaixo, tudo de bom ali embaixo. Passa 3 anos, Santa Tereza, Cruzeiro, Pereira Paz. São 3 anos ali, a questão de 5 minutos. Estamos sem cidade, aqui é centro, bem-vindo. Esta política tem cara. Os governos estão dando dinheiro público às grandes empreiteiras e para especulação imobiliária, por conta das obras da Copa. Além disso, retiram as famílias das suas casas e jogam em áreas inadequadas para moradia. Nós somos contra as remoções forçadas. Chega de Porto Alegre para os ricos, Porto Alegre para os trabalhadores. Tá cansado de promessa? Acesse nosso blog e venha conhecer o nosso comitê de campanha. Agora é Érico XVI. A situação do povo é precária e a Prefeitura não combate a especulação imobiliária. O povo se vira como pode para ter um lugar para morar. Enquanto isso, o Fortunati, a Manoela e o Vila Verde, endividam a Prefeitura em mais de 800 milhões para fazer as obras da Copa. Isso é mais do que 20 vezes o que se investe em habitação durante todo o ano. Isso não pode continuar. Estou aqui no bairro Rubemberta, no loteamento Marcos Klesman, onde lutamos por moradia digna. Aqui no IP São Borja e bairro Sarandi não temos saúde, creche, saneamento e nem qualidade de vida, porque o governo não regulariza nossas áreas. Na Grande Santa Rosa vivem 100 mil pessoas. A população padece pelas condições precárias do BS Santa Rosa e o BS Ramos. Estamos na ocupação São Luís, onde centenas de famílias lutam na justiça pelo direito à moradia, entre elas camelôs despejadas por Fortunati. Aqui no condomínio Princesa Isabel, no centro de Porto Alegre, como em toda a periferia, sofremos com a insegurança pela falta de iluminação pública. A nossa demanda aqui no Parque dos Maia é o atendimento a todos os moradores pelo posto de saúde. Esses que falaram são os líderes do movimento popular do PSOL. Priorizando as reivindicações do povo e reduzindo os cargos de confiança, se pode aumentar os investimentos em habitação e nas áreas sociais. Juntos vamos mostrar que é possível melhorar a vida do povo. Vote PSOL, vote 50. A vida nos ensina que renovar é algo bom e necessário. Nesta semana, por exemplo, se comemora o Ano Novo Judaico. E o nascer de um novo ano é sempre um símbolo de renovação e de esperança. Vivemos numa Porto Alegre plural, democrática e participativa. Uma cidade que sabe conviver com todas as crenças e religiões e trata com respeito as diferenças. Porque é assim que construímos uma sociedade mais justa, que se renova e avança. Nas eleições, a oportunidade de renovar, de iniciar um novo tempo em nossa cidade, está em tuas mãos. E quando essa oportunidade aparece, a gente tem que caminhar lado a lado com quem trabalha pela mudança. Foi isso que fiz a minha vida inteira. Essa é a Manuela em 2006, participando do programa eleitoral de Lula. Essa é a Manuela no primeiro mandato de deputada, trabalhando em favor das mulheres, das crianças, dos trabalhadores e dos que mais precisam. Essa é a Manuela em 2010, no palanque da Dilma e do Tarso. Ela teve quase meio milhão de votos e ajudou a elegê-los. Essa é a Manuela novamente no Congresso, a deputada mais votada do Brasil. Foi presidente da Frente Parlamentar do Esporte, coordenadora da bancada gaúcha e vice-líder do governo federal. Essa é a Manuela em 2012, candidata à prefeita de Porto Alegre. A caminhada continua, para mostrar que vale a pena fazer política de um jeito diferente. Conheci a deputada Manuela no Congresso, quando eu fui, comecei a ir mais a Brasília, para defender as causas da cultura, da música, da liberdade de expressão na internet. E me deparei com uma congressista que diferia muito da imagem que normalmente o brasileiro tem do político. O político está lá para fazer negócio. Ela faz parte de um grupo de políticos que tem uma ideologia batalhadora, que luta pelos mais necessitados, pelos jovens, pela cultura. Eu acho que é desse tipo de político que a gente precisa para mudar o nosso país. Como vereadora e nos dois mandatos de deputada, trabalhei para renovar a política e fazer diferente. E é isso que quero fazer em Porto Alegre. Um dos melhores exemplos de como é possível fazer diferente na prefeitura está na segurança. Justamente uma das áreas em que nossa cidade tem sofrido muito nos últimos tempos. Veja como é possível a prefeitura melhorar a segurança pública. Hoje, os pardais fotografam a placa de um carro com IPVA vencido, e o cidadão de bem é logo parado pela polícia e tem seu carro apreendido. Por que não usar a mesma tecnologia para avisar a polícia também sobre os carros roubados? É isso que Manuela vai fazer. Com o cercamento eletrônico da cidade, integrando câmeras e pardais, podemos inibir o roubo e o furto de veículos, tornando a cidade mais segura. Isso é utilizar a tecnologia de hoje para resolver um antigo problema. Uma visão inovadora de cidade usa tecnologia para facilitar o trabalho da polícia, e não apenas para multar os cidadãos. No Congresso, trabalhei com Lula e mudamos a lei. E hoje, as verbas também são repassadas diretamente aos municípios. Então, sei que posso e devo assumir a segurança como minha responsabilidade. Por isso, além do cercamento eletrônico, vou iluminar melhor praças e parques da cidade. Presidi a Comissão de Educação na Câmara, e sei que nossas escolas precisam ser mais seguras, para as nossas crianças aprenderem mais. Como deputada, criei o projeto da Área Protegida, que aumenta a pena para crimes cometidos no entorno de escolas e hospitais. Na Prefeitura, vou colocar um guarda municipal nas proximidades de cada escola do município. Transformar Porto Alegre numa cidade sem medo deve ser, sim, compromisso da Prefeitura. Uma Porto Alegre que se renova todos os dias será uma cidade onde todos protegem a todos. Chegou a hora! Manter as obras da Copa e do PAC. Teleagendamento na saúde. Mais creches para as crianças. Renova, renova, renova! Tecnologia para alunos e professores. Cercamento eletrônico da cidade. Containers de lixo em todos os bairros. Renova, renova, renova! Manu, Manuela, vai renovar! Tem uma água, tem uma energia no ar. Essa é a semana do 20 de setembro que orgulha o povo gaúcho porque era o 20 de setembro de luta para que todos fossem iguais. Deve servir para a gente reforçar nossa convicção de que toda criança tem direito à escola, de que toda mãe tem direito à saúde na hora certa, de que toda pessoa tem direito de se movimentar na cidade e de não sentir medo. Manu, Manu, Manuela Agora é bem assim Prefeita Manuela Conheça mais a trajetória da Manuela no site manuelaprefeita.com.br Para mim, ser prefeito é um dever. É uma obrigação. Eu sou um professor de ciência política, eu sou um filósofo da política, eu estou vendo como as coisas estão acontecendo, eu estou vendo o meu país correr muitos riscos, sobretudo a sua democracia, e eu lutava como homem comum. Eu tenho as mesmas indignações, iras de qualquer cidadão. A única diferença é que eu resolvi, em vez de ficar em casa xingando a política e os políticos, eu resolvi enfrentar o mesmismo. Eu resolvi enfrentar esse estado de coisas que comprometem o meu bem-estar, da minha família e todas as pessoas que vivem na cidade. Vamos ver de 45! Porto Alegre para todos, vamos confirmar as pessoas em primeiro lugar. Vamos ver de 45! Nós do 45 temos a marca da boa gestão e excelência nos serviços públicos. Nessa eleição, não manule, não vote em branco, vote bem, vote 45! Vamos ver de 45! Porto Alegre tem três candidaturas que estão na base do governo estadual e do governo federal. São três candidatos que fazem parte do mesmo projeto político. Eu sou o único projeto de oposição em Porto Alegre. Transparência no governo é responsabilidade de quem governa. O PSDB tem a sua marca. Transparência, responsabilidade, desenvolvimento e participação da sociedade. A das primeiras coisas que eu quero fazer como prefeito é resolver a questão da mobilidade e do trânsito em Porto Alegre porque isso já tem um impacto imediato na qualidade de vida das pessoas. Outra coisa fundamental é cuidar da saúde em Porto Alegre. Nós vamos ampliar a rede filantrópica. Nós vamos pedir que esses hospitais universitários, esses hospitais que são de associações, que eles com o incentivo do município abram filiais na periferia da cidade. Você conhece o PSDB e a nossa maneira de administrar. No passado, te enganaram. Não deixe isso acontecer de novo. Compare. E no dia 7 de outubro, vote certo. Vote 45. 45! Eu venho de uma escola de gestão pública porque eu venho do PSDB. O PSDB tem um histórico. Nós mudamos a realidade do Brasil. As pessoas não lembram da inflação. A inflação comprometia a vida de todo mundo. O PSDB acabou com a inflação. Trouxe estabilidade econômica para o Brasil. Começou os primeiros programas sociais. O PSDB tem uma obsessão que é não gastar mais do que arrecada, que é o equilíbrio fiscal. A pessoa que está em casa sabe disso. Ela não pode gastar mais do que ganha. O PSDB tem isso como um fim, como um valor, que é o equilíbrio fiscal. Só com o equilíbrio fiscal a gente consegue fazer gestão. Vambert com diálogo, diminuindo o número de CCs e governando para as pessoas em primeiro lugar, será um modelo de gestão para o nosso Estado. Vambert 45! Porto Alegre tem que fazer diferente. Porto Alegre deve assumir o seu próprio destino e ter a coragem de mudar. As pessoas em primeiro lugar vão partir 45! Coligação por Amor a Porto Alegre. 17 de setembro de 2012. Está no ar o programa Fortunati 12. Oi, Porto Alegre. Olá! Hoje vamos para o norte, sul, leste e oeste. Para os quatro cantos de Porto Alegre. E sabe quem vai conosco? O prefeito Fortunati. Olá! Hoje convido você para vir comigo conhecer histórias que me emocionam e me orgulham muito. E vamos começar pelo norte. O Maitá, a entrada da cidade. Aqui, mais de 30 mil pessoas estão vendo as suas vidas mudarem para melhor com o projeto integrado Entrada da Cidade. Um programa que está transformando toda essa região. Temos ainda muito trabalho pela frente, mas com obras como a duplicação da Voluntários da Pátria e a unidade da saúde e da família que entregamos lá no bairro Farrapos, as mudanças começam a aparecer. Eu tinha uma tosse que não sabia o que era, bastante falta de ar. Daí vim aqui e a doutora Ana pediu um raio-x. Daí no raio-x deu que eu tinha bronquite crônico. Agora estou me tratando, estou bem melhor, já vou poder até voltar a trabalhar. E agora nós temos um médico, né? Aqui na Vila Farrapos está melhorando bastante o atendimento. Por causa desses postos novos que estão abrindo, né? O dentista, tudo, né? Que ele me orientou o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu não tenho que fazer. Eu gosto bastante de sorrir. Então vou fazer o tratamento aqui agora. Além do posto que tem aqui no costadinho de casa, estou ganhando uma casa com comércio. O projeto integrado Entrada da Cidade já entregou mais de 1.500 moradias. Outras 160 estão em obras e para os próximos anos serão mais 1.100 moradias. Também foram entregues oito creches, uma base da SAMU e duas unidades de triagem que garantem trabalho e dignidade para escatadores de lixo. Além disso, 36 praças e áreas verdes foram recuperadas. E no bairro Sarandi, a ampliação do saneamento garante mais saúde para a Zona Norte. Já está pronta a primeira UPA de Porto Alegre, na Avenida Cis Brasil. É um mini hospital de urgência e emergência com capacidade de atender até 450 pacientes por dia. Porto Alegre está melhor, tá ligado? Agora a gente vai lá para o outro lado da cidade, para a nossa querida Restim. O lugar onde a gente estava era muito... Era horrível, sem condições de higiene, de saúde, esgoto a céu aberto. Eu gosto bastante, gosto de passear no final de semana, agir na pracinha, no playground, que tem ali embaixo. E gosto também de jogar futebol, que tem lá uma cancha de futebol. E é mais perto também de tudo, né? Mais perto do colégio, mais perto dos amigos, mais perto dos mercados, tudo. Toda a nossa estrutura mudou muito. As pessoas não têm ideia do que é a gente sonhar com um banheiro, uma necessidade mínima. Ah, eu estou maravilhosa, estou no paraíso. Na Restinga, além de habitação, tem muita coisa acontecendo. As obras do Centro Popular de Compras já começaram. Serão mais de 50 pontos comerciais que entram em funcionamento em breve. A ETS Serraria faz parte do Programa Integrado Socioambiental, a maior obra de saneamento da história de Porto Alegre. E o Distrito Industrial da Restinga, com o apoio da Prefeitura, ganhou um novo impulso, gerando empregos e renda para moradores da comunidade. Depois de dois anos, o futuro Hospital da Restinga já tomou forma. Aqui é preciso um pouco mais de paciência. Mas já no ano que vem, esse mais novo Hospital de Porto Alegre estará atendendo os moradores da Zona Sul, ajudando a desafogar os outros hospitais da cidade. Agora vamos lá para a região leste. Vamos para Bom Jesus. Uma das grandes novidades aqui na Bom Jesus é o Centro Esportivo e Cultural, que vai ter pista de skate, centro de referência da juventude, uma quadra poliesportiva, oferecendo milhares de oportunidades para os jovens. E vai ser inaugurado ainda este mês. Aqui é o Centro Cultural e Esportivo da Bom Jesus. Uma obra que foi preteada pela comunidade e que o José Fortunati nos garantiu o que ia fazer. E está aí a realidade, quase pronta. Além disso, nós vamos construir o posto de saúde aqui do lado também. José Fortunati nos deu a palavra. Eu vou construir. Um homem de vergonha na cara, deu a palavra e cumpriu. O BRT da Avenida Protássio Alves vai beneficiar toda a Zona Leste com transporte coletivo mais rápido e menos poluente. E também vai ter BRT, os ônibus rápidos, na Bento Gonçalves e na João Pessoa. E está reinaugurando o Hospital Independência. São 100 leitos a mais para o Sistema Público de Saúde de Porto Alegre. Enquanto em todo o Brasil a tendência pelo fechamento de leitos, em Porto Alegre só este ano já foram abertos 454. E enfim, vamos para o coração de Porto Alegre. Vamos para o Centro Histórico. Aqui no centro são muitas as mudanças. O Cais Mauá, enfim, será revitalizado. A Orla vai se transformar em um grande espaço de lazer. O Centro Histórico já passa por mudanças significativas, que começaram com a transferência dos camelôs da Praça 15 para o Choco em Porto. E continuam com as obras no Largo Vênio Pérez. Hoje, todos os Porto Alegreces voltaram a curtir o centro da cidade. Antes era horrível, né? A gente não tinha tempo para nada, né? Porque a gente vivia só em função de abrir e fechar, abrir e fechar, entendeu? Quando chegava não tinha tempo para cuidar das crianças, dos netos, nem nada. Hoje não. Hoje a gente só pega, levanta e está trabalhando. Eu vou melhorar e vai melhorar muito mais. O endereço, pode ter uma conta bancária com esse endereço, pode ter um acesso ao crédito, isso tudo facilitou. Aqui continua sendo apoiado totalmente pela prefeitura e pela SMIC de Porto Alegre também. A vida da gente melhorou muito. Hoje a gente tem uma loja, antes a gente tinha um carrinho. Então a mudança foi muito grande, muito boa. O Fortunati é 10. Eu adoro o Fortunati. Ele tem feito bastante coisa assim para o nosso povo, para a nossa gente. Pela segunda passagem grátis do trio, eu voto Fortunati. Para continuar a revitalização do Guaíba, vamos de Fortunati. Pode percorrer toda a cidade, todos os cantos da cidade, você encontra o trabalho dele. Nosso trabalho está em todas as regiões da cidade. Mas eu sei que temos que fazer mais e melhor para deixar a nossa Porto Alegre do jeito que ela merece. Esse trabalho é diário, constante e não pode parar, é claro. Meu compromisso é seguir trabalhando forte para melhorar a vida de cada Porto Alegrense. É por isso que eu peço a você a oportunidade de ser eleito para um mandato inteiro de quatro anos. Prometo que não vou decepcionar. Eu e tu, que amamos muito nossa cidade Tu e eu, um grande amor assim de verdade O futuro é a gente que faz no dia a dia Fortunati, experiência que nos dá garantia Fazer mais, fazer melhor Fazer com todos, com todos nós Um e dois, pra confirmar Porto Alegre ou e vai Porto Alegre Vou de doze, Fortunati Melhor ou vai melhorar Com Melo e Fortunati Todos nós vamos lá Vou de doze, Fortunati Melhor ou vai melhorar Sou doze, Fortunati Todos nós vamos lá O que ele fez em dois anos Nenhum prefeito fez em quatro Pense nisso Eu tenho andado por toda a cidade Nas comunidades, nos bairros e no nosso centro Ouvindo e conversando com as pessoas E fico feliz em constatar Que a vida da população melhorou Mas melhorou da porta para dentro de casa No governo do presidente Lula No governo da presidenta Dilma 46 milhões de brasileiros Ingressaram na classe média Milhares de famílias Tiveram pela primeira vez Um parente entrando na universidade Adquirindo casa própria Comprando um automóvel Fazendo viagem de férias E equipando as suas residências Aqui em Porto Alegre A gente vê essa melhora Da porta para dentro Da porta para fora A situação piorou Os benefícios do governo Dilma Não estão chegando em Porto Alegre A prefeitura por falta de projetos Está perdendo uma oportunidade Atrás da outra Eu tenho um projeto Para mudar essa situação A minha candidatura Busca alinhar As políticas do Brasil Com as políticas do Estado E aplicá-las Aqui em Porto Alegre Está no ar O programa do Vila O prefeito de verdade Tem que repensar um pouco A organização da cidade A estruturação da cidade Fazer um desenho aqui Para mostrar para vocês aqui O mapa de Porto Alegre É mais ou menos isso aqui O centro de Porto Alegre Fica aqui Tudo praticamente convergindo para cá Terceira perimetral Você tem que fazer um anel rodoferroviário Isso aqui seria o triângulo hoje Lá no Brasil Até a entrada da Lomba do Pinheiro E aí você pode organizar o trânsito Se conectando a partir desse anel De fazer isso aqui de metrô agora E fazer isso aqui aeromóvel As estações do metrô As estações de um aeromóvel Pode ser uma forma de organização da cidade Você tira um pouco essa lógica De que a gente tem que estar sempre se movimentando Direção do centro E nesse contexto aqui Que entram também as ciclovias O resultado de tudo isso aqui É uma espécie de uma reengenharia na cidade O governo federal é parceiro nosso Para resolver o problema da cidade De uma das principais capitais do país É uma boa ideia É a primeira explicação que eu vejo Que pode realmente dar certo Que honra a gente poder estar contigo aqui Nessa semana, Farroupilha Redobrado o orgulho pelo passado dos nossos heróis Redobrado o orgulho também nesta campanha eleitoral Pela presença, pelo passado recente De administrações eficientes A favor do povo de Porto Anel Os gaúchos que honram O lenço que ostenta o povo de Porto Anel São legítimos representantes dos heróis do passado A democracia para nós Não é só o direito de nos adotar Que é sagrado É a democracia econômica Cultural Social E o nosso Vila Que é do Alegrete Nós somos das Missões Mas Porto Alegre é capital De todas as gaúchas De todos os gaúchos Por isso Viva a Vila Viva a Vila E é 13 Eles mesmos que fazem Tudo aqui É muito bonito Cada um faz a sua parte Que eu amei Dessegurir Glor de puna Calma Tim de mel Caneiro Quebra Múria Das Fernadas Do Rio Ouve o canto Garo Chesco Brasileiro Nesta Terra Que eu amei Dessegurir Glor de puna Calma Tim de mel Caneiro Pedra Múria Das Fernadas Do Enquim A verdadeira vocação de Porto Alegre É ser vanguarda É estar na frente É ser pioneira nas mudanças E nas transformações como fomos outrora Inovamos Implantando corredores de ônibus Inovamos Implantando o orçamento participativo Inovamos Fazendo a coleta seletiva Inovamos construindo Os conselhos setoriais do orçamento participativo Para decidir E controlar Sobretudo A gestão pública No nosso município É fazer com que esse coração Que ele bata no fundo do nosso peito E oriente a nossa mente Para que a gente nos próximos dias Até 7 de outubro Crie as condições Para que Porto Alegre Realize aquilo que é fundamental Alinhar-se com o Brasil Alinhar-se com o Estado E aqui nós vamos construir A capital número 1 Em qualidade de vida Do nosso Brasil Você precisa conhecer este homem Este respeitável cidadão O nome dele é Vila Verde Nós chamamos de Vila Por que não? No peito desse homem Existe um grande coração Dedicado e amigo Sempre pronto pra estender a mão Dando por toda a cidade Conversando com o homem e a mulher Vila entender de verdade Tudo que a gente quer Saúde, educação e cultura Pra alegrar nossa cidade Ele tem cabeça de engenheiro Ele só fala o que sabe Vila, 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 vila lá Quero vila pra cidade melhorar Vila, 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 vila lá É um prefeito de verdade Que eu quero chamar Vila, 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 vila Obrigado.